MÚSICA INDUSTRY READY PRODUCTION PSB.com Mais um dia de luta Morvos não fragilizam Meus passos são invictos Quedas só incentivam Focado no que interessa E no que os meus papis precisam Quero beats na dispensa Caco se os rappers criticam Meus business não organizam É que procuro aquilo que encontro Por isso tão duro como um muro E com mais força que um touro Farto-me de pôr barras de ouro Neste mic que não me paga Se não fosse por love Não me vias em noitadas A pensar em novas barras Sem dormir a noite toda Vezor não é quem ganha luta Mas sim a derrota E eu ultrapassei as perdas Que eu cansei na vida Só que a luz só é valorizada Quando já não brilha Creio em Deus Mas tenho mais fé no meu talento Mas sei que foi ele quem fez Da minha boca o instrumento Por isso lamento Quando não peço obrigado Por me guiares nesse mundo E ter estado sempre ao meu lado Eu nunca demonstrei fraqueza Sempre mostrei ser um strong glass man Embora tenha sufrido várias quedas Tenha sufrido várias perdas man Eu cansei de lutar Enquanto a luz apagou nas cavernas Fui buscar forças a guerras man Eu cansei de lutar A experiência vem das derrotas Por isso não me dou por vencido man Eu nunca me cansei de lutar 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 Eu também não me cansei de lutar Mã nega Temos que ser fortes Nunca me cansei Desde o início tu sabes que eu sou um vencedor Caio mas levanta muito que este niga vencedor Virgens e mulheres são coisas que nunca convenço ao amor Meu passado deixou feridas mas foi compensador Aqui estou eu de mãos vazias Sou um brocast Vi o money lá no fundo então Ninguém go fast Se eu pudesse abriria o meu major Dou o meu best Por enquanto dou louvo aos meus niggas e a princesa Lões de gatilhos e facas Vou atrás do queca sem pisar nenhuma da faca Sou o presidente mas tenho bararreras no braço Podia ser o Dalai Lama mesmo assim os niggas se criam maca Então só foda ou vou lutar Mas com honestidade fazer o suficiente para ser orgulho desta cidade Dizes que eu penso pequeno mas cais com gravidade Deixas de ser homem quando perdes a tua verdade Eu nunca demonstrei fraqueza Sempre mostrei ser o strongless man Embora tenha sufrido várias quedas Tenha sufrido várias perdas man Eu nunca me cansei de lutar Nem quando a luz se apagou nas cavernas Fui buscar forças a guerras man Eu nunca me cansei de lutar A experiência vem das derrotas Por isso não me dou por vincito man Eu nunca me cansei de lutar 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 P.S.Beats.com Make your purchase now. Make your purchase now.